Obrigado a ela. De acordo com a polícia, a motorista Everly Taísa Gomes de Oliveira, de 24 anos, sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, foi levada pelo SAMU ao pronto-socorro municipal. Passageiro José Fernandes Souza, José Fernandes de Souza Filho, 41 anos, morreu no local. Como nós temos três ou quatro acidentes aqui, três com vítimas fatais, é a negligência realmente, né? Você não observa, você não sente o pé. Ou então é motorista de final de semana, gente, que quer aproveitar o final de semana para fazer esse tipo de coisa. Mas são dois jovens, o que morreu 41 anos, era com 24 anos, toda sequelada, toda arrebentada, estava em pronto-socorro, com múltiplas fraturas, fratura em todo o corpo. E um jovem que conduzia uma motocicleta também morreu em acidente durante uma discussão no trânsito em Varja Grande. Luiz Vieira, teus detalhes. Meu Deus. O acidente que terminou com uma vítima fatal envolveu um carro e uma moto na avenida Júlio Miller, bairro Alameda, em Varja Grande. De acordo com as primeiras informações que foram repassadas, a equipe da polícia que atendeu a ocorrência, a vítima, identificada como Tiago Damasio Silva, de 23 anos, estava pilotando uma moto e acabou batendo contra um Renault Logan. A vítima morreu antes mesmo de receber o atendimento médico do SAMU, que foi até o local na tentativa de prestar o devido socorro, mas apenas constatou o óbito da vítima. Segundo informações de testemunhas que presenciaram o acidente, o condutor da moto emparelhou a motocicleta com um outro veículo e iniciou uma discussão, uma desavença de trânsito e durante esta briga entre os dois condutores, o condutor da moto acabou não percebendo que vinha um outro veículo no outro sentido e acabou acontecendo a colisão. Essas foram informações repassadas por testemunhas à polícia, mas ainda não tem a confirmação se de fato foi isto que aconteceu. A polícia civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, assume o caso para tentar chegar até a real causa desta colisão e se estaria de fato o condutor da moto em alguma conduta irregular que provocou esta colisão. Com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Jean Carlos, Luiz Vieira, para o Cadeia Nenes.